O Superior Tribunal de Justiça decidiu que cooperativas de plano de saúde têm responsabilidade solidária em caso de plano com cobertura nacional. Falam que com saúde não se brinca. Exatamente por isso, muitas pessoas preferem contratar um plano de saúde para terem certeza que vão ser atendidas caso passem mal ou precisem de alguma consulta ou exame. Mas, algumas vezes, ter um plano de cobertura nacional, por exemplo, não garante que o usuário vai ser atendido em outro estado. Esse é o caso de uma mulher que já tinha um plano de saúde com cobertura nacional comercializado pela Unimed Belém. A mulher precisou fazer o exame oftalmológico, mas ela não conseguiu que a Unimed Fortaleza autorizasse o procedimento. A justificativa foi de que, como o plano de saúde e o contrato de prestação de serviços foi feito com a cooperativa de Belém, ela não poderia realizar o exame em Fortaleza. A usuária entrou na justiça e o caso veio parar no STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou o recurso da Unimed Fortaleza. O relator do processo, o ministro Velas Boas Cueva, entendeu que o argumento usado pela Unimed Fortaleza para negar o exame não tinha validade e que as cooperativas, mesmo sendo autônomas, são responsáveis solidárias pelo custeio de eventual tratamento. O ministro destacou ainda que, na publicidade feita no site da empresa, o consumidor entende que o sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional. Essa advogada explica que, no caso de informações conflitantes entre o contrato e uma publicidade, é comum que a causa seja favorável ao cliente. O contrato, em regra geral, é o que vale. Porém, se no site existe uma informação divergente do contrato, existe a situação da dúvida, você não sabe o que está valendo. Se o contrato está dizendo uma coisa, o site está se referindo a esse contrato, dizendo outra completamente diferente, existe a dúvida. E, na dúvida, a interpretação deve ser em favor do consumidor.